Máquina do tempo É quarto crescente, é quarto minguante É durada, brilhante É cheia, é nova É misteriosa, infinita É distante Que eu fico até com pena de voltar Vista que de cima a terra é azul Do mundo da lua Lobos, astronautas, poetas Vivando pra lua Viaja comigo Tudo é relativo É tão linda A lua Tira os pés do chão Não tem gravidade O futuro flutua E a nave que me leva é o coração Máquina do tempo Vista que de cima a terra é azul Do mundo da lua Lobos, astronautas, poetas Vivando pra lua Viaja comigo Tudo é relativo É tão linda A lua Tira os pés do chão Não tem gravidade O futuro flutua E a nave que me leva é o coração E a nave que me leva é o coração E a nave que me leva é o coração E a nave que me leva é o coração Amor Tira a nave que me leva é o coração E a nave que me leva é o coração Toda a vontade vale é o coração Obrigado.